Muitos fingem de amigo manifestando alegria Eu vejo no seu sembrante a mais fria covardia O seu agrado é falso num sorriso de ironia Tá por dentro do assunto e se faz que não sabia Preparando o seu bote É uma cobra na rodia Tem uns amigos da onça que aproveita a ocasião Quando a gente se distrai da outra pra esconder a mão Esconde as unhas ligeiro pra não dar demonstração Se cuide pra não cair na boca desse leão Mesmo estando errado Sempre querem ter razão Não gosto de trabalhar mas só querem viver bem Levando a vida de rico sempre nas costas de alguém Falando que tem dinheiro mesmo não tendo nem tem Só querem ser ajudado mas não ajudam ninguém Vivendo só na moleza Só faz o que lhe convém No tempo de antigamente isto aí já existia Guardo bem essas palavras que meu velho pai dizia Prefiro andar sozinho do que certas companhia Esmola quando é demais até o santo desconfia Tem um gato escaldado Tem medo de água fria Então sempre de olho gordo naquilo que eu consigo Pra poder tirar proveito se faz e dê muito amigo Não caia nessa conversa porque é um grande perigo Confirma o velho ditado que agora eu lhe digo Quem tem um amigo assim Não precisa de inimigo E assim ficou Perfeito Perdido Vivendo A CIDADE NO BRASIL